Bom dia pessoal, tudo bem? Pra quem não me conhece aí, meu nome é Henrique, mais conhecido aí como Bocão, por muitos aí como moleque doido, né? Apresentante aí do grupo Facção Mineira, GFM001, né? Balançando a bandeira da casa E a pedido de muitos amigos e seguidores do Instagram e com a ajuda do PH Bids Oficial É pedido da galera aí, pediram pra eu estar fazendo um canal no YouTube, já tem um certo tempo e eu venho me empurrando e agora resolvi fazer Certo? Vou estar mostrando um pouco aí durante a semana, do meu dia a dia Um pouco do meu caminhão, um pouco da minha história, certo? E conta aí com a galerinha aí pra ajudar a divulgar E ver como é que vai ser o nosso trabalho, ok? Muito obrigado aí pessoal, vou estar mostrando um pouco do patinete Então pessoal, Bocão aqui, né? GFM001, vou mostrar pra vocês um pouco aí do patinete Caminhão aí que eu comecei a minha carreira, esse vai ser o último dono, né? Olha velho, um pouquinho do grau no patinete Caminhão, um pouquinho do grau no patinete Barenta molas Barenta molas Can eu be a superhero? Superhero 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 It's the first time of today Today To dream, believe You are the strength, you're all I need Need, need Oh, gonna give it a shot, only one of me To shield you all from the enemy You're a superhero You're a superhero Can I be a superhero? Superhero 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 Can I be your superhero? Superhero I don't think about you I don't think about you I don't think about you I'm filming a little bit of noise I'm filming a little bit of noise I don't think about you 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 I hope you like We're there We're there We'll see what's going on We're there I don't think about you I don't think about you Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo